Olá, é um prazer falar com todos vocês, principalmente sobre um assunto tão importante. Neste e-mail temos o Agosto Dourado, uma campanha para a conscientização de mães, pais e toda a família sobre a importância do aleitamento materno na vida do bebê. O leite materno é toda a alimentação necessária para a criança durante os primeiros seis meses de vida. O leite materno garante que o bebê cresça com mais saúde, pois supri todas as necessidades nutricionais e ainda diminui riscos de desnutrição, alergias, infecções e até pneumonia. Procure uma de nossas 17 unidades de saúde do Governo do Estado, que fazem atendimento ambulatorial e hospitalar para gestantes e se informe, participe dessa campanha e ajude a salvar mais vidas.